Olá pessoal, começando mais um vídeo. Aqui no nosso canal eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bom, bora pra resenha. Se você tem Instagram, gosta de ficar por dentro de mais informações e também de bater aquele papo comigo, segue nosso canal também no Insta, arroba Drone da Fofoca, tudo junto. Bora pra resenha. Vou falar de Sarah Kelley, gente. A empresária de pratinha. Bora falar da mulher porque, olha, a Sarah fez até videozinho, gente, de transição de look, ela e o Wilker lá no hotel, onde estão ficando em São Paulo, no Brasil Influencer. Quem sabe aí, né, gente, a Sarah está no, como é que fala, gente, no evento dos influenciadores do Brasil. Isso quem faz parte da B2C, né, tanto com quem não faz parte, gente. É, pois é. E aí, gente, a Sarah está sempre atualizando o povo, né, atualizando ali o que está acontecendo e deixa de acontecer. O curioso, gente, o curioso é que a Sarah deixou todas as crianças aí, é, gente, todas, todas as crianças ela deixou com a sogra, né. Gente, será que essa mulher sobrevive até a volta da Sarah? Claro que eu estou falando no sentido figurado, né, gente? Estou falando sobreviver, se a mulher vai ter saúde para aguentar as crianças, né, porque a Sarah deve ir embora lá para segunda-feira de tarde, gente, por aí. O evento é hoje e amanhã. No ano passado, gente, se não me engano, foram três dias de evento, de sexta a domingo. E nesse ano vai ser sábado e domingo, né, mas a Sarah com certeza não vai embora no domingo, não, gente. A Sarah só vai embora lá para segunda-feira de tarde, com certeza. E aí, gente, o Wilker está se sentindo, né? Ah, eu sou aqui o marido chaveirinho da mulher empresária. Sabe aquele jeitão de homem que está tomando conta da situação? É o Wilker, gente, mãozinha dada com a esposa, se sentindo ali, né, o cara da situação. Eles pegaram, gente, um carro de aplicativo lá para o lugar do evento e o motorista achou que o Wilker fosse gringo, gente. Achou que fosse gringo. Inclusive, o motorista falou que já ia gastar o inglês dele com o Wilker, porque achou que ele realmente fosse gringo. Aí a Sarah abriu a boca e falou que não, gente, eles estão lá do interior de Minas, né, da pratinha. O que eu mais achei interessante foi a empolgação do Wilker, como eu falei, né? O Wilker simplesmente postou, né, uma palestrante, no caso, a Cíntia Chagas. Ela está fazendo, né, palestra, ela está dando palestra. E ele se empolgou tanto, gente, se empolgou tanto que olha o que o Wilker disse. Marcou o arroba da Cíntia Chagas e de um tal de Leandro, não conheço, tá, gente, colocou. Ela é F-O-D-A demais, né? Aí eu fiquei imaginando assim, gente, se o Wilker, ele colocou esse palavrão exposto aí pra todo mundo no perfil do Instagram da Sarah, imagina como que o Wilker não é, né, gente, aí no off, né, com as câmeras desligadas. Deve xingar que é uma beleza, né? E aí você vai me dizer, ah, mas todo mundo xinga, não sei o quê. Tá, gente, tudo bem. Vamos passar um pano, né? Tem gente que gosta de passar pano. Tá, gente, todo mundo, né, solta um palavrão uma vez ou outra, mas a questão é que o Wilker e a Sarah são evangélicos, né, gente? Pois é, eles são evangélicos da CCB, gente, isso mesmo. Bom, eu, assim, pelos meus conhecimentos, eu acho que não é permitido xingar por lá, não, gente. O que vocês acham? Será que pode? Será que não pode? O Wilker empolgou demais, né, gente? É normal, tá muito empolgado, né, tá vivendo isso agora, né, ele e a Sarah, então, acho que é normal, né, se empolgar um pouquinho nessas situações. Mas eu quero saber, é claro, a tua opinião, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.